E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala, começando mais um vídeo de Deysi. Galera, é o seguinte, no vídeo anterior aí, como vocês viram, eu acabei morrendo, mano. Eu matei um cara lá em Balota e a minha arma tava no semi e eu acabei morrendo pros caras lá em Balota. Bom, tô aqui na cidade de Kamishovo, começando tudo do zero. Tô jogando no mesmo servidor que eu tava jogando no vídeo anterior. Cara, tá muito bom esse servidor, apesar de ser um servidor russo, o ping tá alto, mas tipo tá lisinho. Bom, eu sei, eu sei que vocês falaram, pô, vacilou e tal. Sim, mano, realmente eu vacilei. Realmente, eu deveria ter olhado que a minha AK não tava no semi, mas já foi, mano, já foi. Vamos pra outra, nas próximas aí eu presto atenção. Acontece, cara, acontece que eu fiquei bem acelerado também, emocionado ali, porque tava rolando uma treta do caramba em Balota. Mas hoje eu pretendo não cometer o mesmo erro, mano, assim espero. Bom, vamos dar uma notinhadinha na cidade de Kamishovo e a minha ideia é voltar pra Balota, porque nesse servidor eu percebi que Balota... Opa! Ué, escutei algum cara aqui? De frio ou foi meu boneco que ficou com frio? Ah, zumbizão, sai fora. Então, galera, em Balota tá rolando muita treta nesse servidor, velho. Por enquanto eu não vou subir, porque eu tô ligado que tem muito cara full loot ali em Balota. Ó, uma BKzinha aqui já. E a minha ideia principal é ficar aqui no litoral por enquanto, mano. Na hora que eu conseguir bastante loot... Ô, vem pra mim. Aí, beleza, tamo de 12 já. Na hora que eu conseguir bastante loot, tipo umas sniper da hora, umas armas boas, aí eu vou subir o mapa. Mas por enquanto, vamos tretar aqui no litoral que tá bem da hora. E, galera, não esquece de deixar o seu like de verdade, fortalece muito aí, mano. Eu sei que o YouTube não tá entregando o meu vídeo, mas conto com o apoio de vocês, deixando aquele likezão pra fortalecer. E quem é novo, se inscreva aí. Vídeo todos os dias no canal, 11h30 da manhã, hein. E lembrando que eu vou começar a soltar uns vídeos aí à tarde também. Então fica ligado aí. Vambora, vamos lootear aqui, Camishovo. Eu já vou partir pra eletro... Tô de Glock. Glock, achei um carregador. Vou pôr essa calça aqui de policial. Vou partir pra eletro ali já, fazer um loot até a gente chegar lá em... Opa, carregador? Ah, não. Até a gente chegar lá em... Balota, mano. Vou pra Balota. Já olhei aqui, já olhei. Vambora. Só ver se tem um coletão aqui embaixo. Sempre tem colete aqui? É, hoje não tem. Vambora. Vamos ali pra eletro já. De eletro a gente já dá uma looteadinha na delega. Ver se acha algum coletinho, alguma coisa. E aí a gente já parte lá pra Xerno. Vambora. Bom, galera, estamos chegando aqui em eletro. E, galera, lembrando também, avisando vocês, tá? Que eu vou estar voltando a jogar sozinho, mano. Vou estar jogando um tempo aí solo de novo. Como era no começo, né? Deu vontade de jogar sozinho, tá? E eu vou estar jogando um pouco solo, mano. Fazendo uns vídeos, fazendo umas lives um pouco sozinho, velho. Faz muito tempo que eu não jogo sozinho. Estou jogando só com a galera aí, com o FGOMES, com a Leandra e com o Juliano. E, tipo, mano, deu muita vontade também de jogar sozinho. Gravar uns vídeos solo, fazer umas gameplays solo. Ô, CRzona. Boa, aqui já era. Ah, aqui deu bom, galera. Então, mano, estou jogando solo. Vou voltar a jogar solo. Fazer umas playzinhas solo, como eu fazia antigamente. Porque, na real, eu comecei jogando solo, né, galera? Opa, aquilo lá. Ah, é zumbi. E deu vontade, mano. E comenta o que vocês acham das plays solos. Está da hora. Vocês gostam? Eu acho que, principalmente nas lives, é muito da hora jogar sozinho. Porque eu consigo dar mais atenção para o chat da live, né, galera? E no vídeo também eu consigo trocar essa ideia. Eu tenho reparado nos meus vídeos aí que está muito, tipo, olha o cara ali, pum, olha o cara lá. Então, eu não estou muito trocando ideia com vocês. Resenhando, conversando como era antigamente, sabe? Fazendo a minha zoeira mesmo. O que é isso aqui? Helicóptero crash detectado. Ah, vai cair um, acho que um helicrash, hein? Caraca, servidor avisa que tem um helicrash. Então, galera, voltando a jogar sozinho aí por um tempo. Pode ser que tenha umas playcas, galera? Pode ser, com certeza. Mas, no momento, eu quero gravar uns vídeos solo, adiantar uns vídeos também, deixar bastante vídeo aí. Solo. Ó, peguei essa caixinha. Porque agora eu vou estar estudando, mano. Voltando a estudar aí. Quero focar também nos estudos. Oxê, o que é aquilo ali, velho? Aquela fumaça ali. Opa, um cara ali, um cara ali, dois caras. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, ferrou. Dois caras ali, velho. Fecha. Dois caras ali, mano. Já vi dois caras ali, velho. Ah, maluco. O que aqueles caras estão fazendo ali? Olha lá, olha lá, olha lá. Dois bombeiros, hein? Olha os dois bombeiros. Ah, vai morrer, maluco. Quero nem saber. Se parar, vai morrer. Opa. Meu Deus, gatilha, né, Jebala? Se parar, vai morrer, mano. Para. Para, para. Um já vai. Nossa, que sortudo. Para, nojento. Ah, vai tomar, velho. Bem nas costas, mas se é, não vai matar. Não matou, se passa. Só desmaiou, velho. Já era. Peguei os dois, maluco. Vai. Quem diz que eletro não tem player? Já. Foi os dois. Então, galera, eu estava com muita vontade também de fazer essas play maluca que eu faço, sabe? Jogando sozinho, trocando a ideia, resenhando. Nossa, vai chover zumbi. Vai cho... Oh, eu quero esse colete aí, zumbi. Não tem anfibia? Ah, mano, eu tenho uma Glock. Vou matar esse zumbi na Glock. Mano, eu estou muito atrapalhado, tá ligado? Jogando sozinho. Eu estou muito atrapalhado jogando solo. Acho que eu matei os dois ali, hein? Ô, zumbi, para, nojenta. Toma ali. Tem zumbi aqui, ó. Deve ter muitos... Nossa, tem... Morre. Ah, errei, mano. O que é isso? Pronto. Eu vou ali olhar o outro dos caras. Vou olhar esse daqui que está de boa primeiro. Nossa, mas... Eita, pegou. Matei de CR, velho. Os caras cheios da comida, velho. Está com uma 12. Bom... Ah, Gebala, os caras são peladinhos. Mano, eu também estou peladinho, viu, galera? Acabei de começar. Vocês viram aí, velho? Pegar essa mochila aqui já. Acabei de começar. Os caras não respeitaram o policial, filho. Morreu. Faleceu. Já era. Tem que respeitar a polícia. Nossa, o outro ali vai estar ruim de lutear, hein? Se ele tiver munição de CR... Nossa, velho. O que esses caras têm, velho? Codeína. Um isqueiro. Cara, eu vou jogar essa arma dele fora. Para ele não voltar e pegar. Cadê a 12 dele? Não tem a 12 aqui? O outro tinha uma 12, né? Tá bom, vamos embora. Deixa eu olhar essa tendinha aqui. Nossa, galera. Matamos dois já, velho. Não, mano. O que é essa geladeira aqui? Tem uma geladeira. Bom, a minha ideia, como eu falei para vocês, é ali para a Cherno. Então, é quando a gente nasceu em Camichouvo, né? Aqui é a rota. Já passei aqui em eletro e já pegamos dois caras. O que é isso, mano? Uma laranja. Achei uma laranja, mano. Olha isso. Vamos comer esse cereal também. Sucrilão. Come. Vou passar na delega aqui. Cara, tinha uma... Ah, peraí, mano. Eu vacilei agora, hein? Tem um colete do zumbi ali que eu ia deixar para trás. Eu matei o zumbi por causa do colete. E quase que eu deixo para trás. Oh, eu vi algum barulho ali, velho. Olha a munição. Beleza. Vamos embora. Vamos passar na deleguinha ali, ver se tem alguém. Se não tiver, vamos lá para a balota que lá a treta está rolando. Mano, que servidor da hora, galera. Esse aqui é um servidor russo. Na real, não lembro o nome dele. Mas nos próximos vídeos aí, se eu lembrar, eu falo para vocês o nome do servidor. Ai, meu Deus. Ah, aqui não, filho. Só uma. Aí eu falo para vocês, galera, o nome do servidor que eu estou jogando aqui russo, tá? Como eu não estou jogando em live, então eu posso divulgar para vocês. Estou jogando em off. E, galera, lembrando que as lives estão rolando, tá? Agora, de segunda a sexta, a partir das 14 horas. Eu ia falar 18, não. É 14 horas. Duas da tarde até as seis da noite. Vai lá assistir lá no canal Gebala 2, tá? Antes eu estava fazendo live nesse canal, mas eu achei que está meio que atrapalhando. Muita gente ficava falando, pô, Gebala, vídeo repetido, Gebala, não sei o quê. Então eu decidi colocar no outro canal a live e esse aqui vai ficar só vídeo. Fechou? Então acompanha lá Gebala 2 e lá na roxinha é só procurar Gebala. Eu acho que alguém passou aqui já, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui para cima. Uma escorpião. Tem munição? Nossa, eu estou cheio de munição de 12, vai. Vou nem pegar essas escorpião aí. Ó, colete. Sabia que ia ter colete aqui. Eu queria achar munição 7,6,2,39, mas eu não vou achar aqui, não. Munição que está colocando aqui. Vermelha, boa. Bom, vamos lá, galera. Vou tentar começar a ir ali para a região de Cherno, mano. Depois chegar lá em Balota, que lá a treta está rolando. Eu vou luteando no caminho para ver se eu consigo achar também munição para CR. Caraca, a CR matou, velho. Eu achei que a CR ia só desmaiar. Mas é porque também os caras estavam sem colete. Se o cara estivesse de coletão, provavelmente ia só desmaiar. Vamos embora. Vamos lá para a Balota. Na verdade, passar em Cherno. E depois de Cherno eu vou para... Ah, vem cá, zumbi. E depois de Cherno eu vou lá para a Balota. Vamos embora. Vamos lá, galera. Estamos chegando aqui na base militar de Zeleno. Mano, estou vendo uma fumaça atrás da... Uma fumaça atrás da Delega, velho. Não entendi o que rolou não, hein. Ali é zumbi, velho. Nossa, eu já achei que era player. E não tem muita munição de SKS, não. Vou entrar com a SKS na mão. Eu vi uma fumaçona ali, velho. Atrás da Delega. E tiro rolando. E galera, não esquece de deixar o seu like para fortalecer, mano. Deixa aquele likezão que ajuda para caramba aí. Vamos ver se eu encontro... Ah, aqui não vai dar. Vamos ver se eu encontro... Ah, tem player. Tem player, é... Tem player. Tem cara aqui, mano. Tô vendo o cara já, ó. Isso, para aí, mosca de bar. Cadê o cara? Ali, 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 ó. Nossa, o cara tá ali. Deve estar com um amigo. Os caras doidão, mano. Opa. Para, filho. Ó, o cara ali, velho. Que é isso? O cara tomou dois cheiros de SKS e ficou de boa? Ah, não. Ah, vagabundo. O cara tomou dois cheiros de SKS e ficou de boa. Que é isso, mano? O cara tá de automática, velho. Merda. Ah, mentira, velho. Tinha um cara atrás da porta. Ah, não. Tinha um cara atrás da porta na minha esquerda. Vai, vai. Uou, 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 uou. Desculpa, cara. Oh, meu Deus. Olá, senhor. Oh, cara. Deixe-me aline, cara. Oh, meu Deus. Clear my attacking military base. O que é isso, mano? Como é que esse cara tava aqui dentro já? É o cara que eu atirei, né, não? Come to me, come. Oh, meu Deus. Oh. Ah, trap. Caraca, eu caí foi na trap, porra. Sit here, please. Ok, ok. E o Aloni, man? Ah, não. Nem ferrando. O cara me prendeu, mano. Eu virei prisioneiro, cara. Me solta aí, mano. Na moral. Não, tu não vai fazer isso, não. Leave-me. Não, não. Leave-me. Leave-me, please. Ah, tu vai fazer trap comigo, vagabundo? Mano, como é que esse cara tomou dois tiros e as caixas e não morreu? Ele nem tá de plate. Ou é plate isso aqui? Tá de plate sim, mano. Hey, sir. It's player and military base, man. Player and military base. Hey, hell, man. Nice joke. Nice joke. Pô, my baby. Ah, mano. Era amigo, cara. Mano, o cara tomou dois tiros de SKS. E, tipo, ficou de boa, cara. Nojento, galera. Os gringos me prenderam e me mataram, mano. Ah, mano. Vai ser doido e tá muito da hora. Vamos lá de novo. Gringa e ganhada safada. Russo safado, mano. Filha da mãe. Vamos de novo. Vamos lá. Vamos lá.